Tu és o som que o meu coração canta Tu és o som que o meu coração canta Jesus Tu és o som que o meu coração canta Tu és o som que o meu coração canta Jesus Tu és o som que o meu coração canta Jesus 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 Tua bondade me encontra Não me deixa ir Estou tão preso a Ti Tua misericórdia me persegue a cada dia Estou tão preso a Ti Todos olhando pra Jesus agora Estou tão preso a Ti Estou tão preso a Ti Eu não tenho para onde ir Estou tão preso a Ti Eu não tenho para onde ir Jesus Não há nome mais doce Não há nome mais santo Não há nome mais digno Jesus Jesus Toda a terra estrenança Toda a terra estrenança Os joelhos se dobram Os anjos se curvam Jesus Jesus Não há nome mais doce Não há nome mais santo Não há nome mais digno Vamos lá Jesus, toda a terra estremece O joelho se dobra Os anjos se curam Vamos lá, Jesus Jesus Não há nome mais doce Não há nome mais santo Não há nome mais digno Jesus Jesus Toda a terra estremece Os joelhos se dobram Brasil, vamos cantar isso Jesus Jesus Não há nome mais doce Não há nome mais santo Não há nome mais digno Aumenta o volume da sua voz Jesus Jesus Não há nome mais doce Não há nome mais digno Jesus O chão da terra estremece O chão da terra estremece Os joelhos se dobram Os anjos se curam Tu tens o nome sobre todo o nome Tu tens o nome sobre todo o nome Tu tens o nome sobre todo o nome No céu, na terra e debaixo da terra Tu tens o nome sobre todo o nome Tu tens o nome sobre todo o nome Tu tens o nome sobre todo o nome No céu, no céu, no céu Na terra e debaixo da terra Todo joelho se doura Toda língua confessar Que o Senhor não amou 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 Vejo esse dono, os anjos são os santos e moradores. Sente as vozes, canta, Jesus, não há nome mais doce, 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 Jesus. Sente as vozes, canta, Jesus, não há nome mais doce, 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 não há Como a terra se merece, os joelhos se mortam, os anjos se curam, Jesus. Não há nome mais ouço, não há nome mais santo, não há nome mais digno, Jesus. Toda a terra se merece, os joelhos se mortam, os anjos se curam, Jesus.